O professor contratado Simão de Jesus foi em terça-feira de semana. Simão foi o salário em fevereiro, mas o fulanzaneiro não foi o salário que se mudou agora. Também foi a parte competente para a clarificação. Simão foi o salário em fevereiro, mas o fulanzaneiro não foi o salário em fevereiro. Mas o fulanzaneiro não foi o salário em fevereiro, mas o fulanzaneiro não foi o salário em fevereiro. Diretor da Escola 5 de Maio Becora, Manuel Verde Aldehan, no dar diretor, durante o nirassi que la reta em protesta a Roma, o professor contratado Simão de Jesus foi o salário em fevereiro, mas o professor contratado Simão de Jesus foi o salário em fevereiro. O professor contratado Simão de Jesus foi o salário em fevereiro. O professor contratado Simão de Jesus foi o salário em fevereiro. O professor contratado Simão de Jesus foi o salário em fevereiro. O professor contratado Simão de Jesus foi o salário em fevereiro. O professor contratado Simão de Jesus foi o salário em fevereiro. O professor contratado Simão de Jesus foi o salário em fevereiro. O professor contratado Simão de Jesus foi o salário em fevereiro. O professor contratado Simão de Jesus foi o salário em fevereiro. O professor contratado Simão de Jesus foi o salário em fevereiro. O professor contratado Simão de Jesus foi o salário em fevereiro. O professor contratado Simão de Jesus foi o salário em fevereiro. Quando a prestação é um serviço capaz, então, se a gente quer fazer uma, se a gente não faz negociação em valor, mas se a gente dedica a uma escola, a escola que faz um serviço faz, então, isso tem que ter o valor da vida. Não é o Estado, o valor da cidade. Também a gente tem que participar do processo de desenvolvimento. Antes, no Parlamento Nacional, o Moço questiona uma casa como professor contratado e inclui permanente e ira que nebe se dá o que sim o salário. Entretanto, total professor contratado, nove horas, nele da um ranor em escola pública o 5 de maio, Ramo Tuxanoura, em Rua. Zênia Fernandes, Joanico Pinto, GMN.